Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar geleia de laranja Eu simplesmente amo geleia, pra mim uma torradinha com geleia é tudo de bom E essa de laranja é a minha geleia preferida Minha avó fazia desde que eu era criança, então é um gosto que pra mim é o melhor que tem Então vamos aos ingredientes Você vai precisar de laranja, limão, açúcar cristal e água Eu vou começar descascando as laranjas E eu vou usar um descascador de legumes Esse descascador mais simples que existe, aquele que você acha em qualquer lojinha de R$ 1,99 E ele faz bem a função Então vamos lá E aí eu vou descascar tomando cuidado pra não tirar a parte branca Eu só quero a casca Já descasquei as laranjas e agora eu vou fatiar elas bem fininhas mesmo E agora eu vou pegar minha laranja, vou cortar o meio e vou espremer o suco dela E o bagaço eu também vou usar porque é no bagaço que fica a pectina, que é o que vai dar consistência pra geleia Então eu vou dar uma picada aqui no meu bagaço, que é pra liberar melhor a pectina E agora o que eu vou fazer é embrulhar todo esse bagaço dentro de um pano branco, limpo Vou amarrar com barbante e aí eu vou colocar junto com os outros ingredientes pra cozinhar Agora vamos começar a preparar a geleia Então eu vou colocar aqui na minha panela os 2,5 litros de água E aí eu vou adicionar o suco de laranja Depois eu vou adicionar aqui também a casca da minha laranja E depois vou adicionar aqui junto essa minha trouxa com bagaço E agora eu vou deixar aqui fervendo em fogo baixo durante uma hora e meia E aí depois a gente volta pra terminar Deixei fervendo aqui por uma hora e meia Deixei esfriar e agora eu vou tirar aqui o meu pano com o bagaço E aí eu tenho que lembrar de apertar bem pra tirar bem a pectina E agora eu vou adicionar aqui o meu açúcar Vou mexer pra dissolver o açúcar Vou ligar o fogo, deixar em forno médio E aí a hora que começar a ferver eu não mexo mais Eu não coloco mais a colher Eu vou só controlando no fogo pra não subir demais a fervura Minha geleia já começou a ferver Então agora eu vou adicionar aqui o suco do limão E não vou mexer mais Vou deixar fervendo por uns 8, 10 minutos E aí eu vou voltar aqui pra fazer o teste do pires Que é pra ver o ponto certo da geleia E aí eu vou mostrar pra vocês Como o tempo varia de panela pra panela Depende do tamanho da panela Outra forma pra você saber o tempo certo De você testar o ponto da geleia É quando chegar em 105 Então se você tiver um termômetro Quando chegar em 105 é mais ou menos bom Minha geleia já tá aqui fervendo uns 15 minutos E pelo termômetro ela já tá marcando 105 graus Então eu vou começar a fazer o teste do pires Tô com o pires gelado Vou pegar um pouco da geleia Vou colocar aqui E vou levar pro freezer e vou deixar mais um minuto lá Deixei a geleia um minuto no freezer Então eu vou passar o dedo assim E tá vendo? Ela tá voltando Tá quase no ponto Então eu vou voltar minha panela no fogo E vou deixar mais dois minutos fervendo Tá pronta a minha geleia Tá vendo? Ela até volta Mas demora pra voltar Então eu já sei que esse é o ponto Então eu vou pegar agora a minha geleia E vou colocar nos potes Ela ainda quente Com os potes esterilizados E aí vou tampar E essa geleia dura Puts, meses Um tempão E depois eu vou esperar esfriar E vou provar pra vocês verem Ficou sensacional minha geleia Tá super gostosa O sabor da casca de laranja É incrível Dá um toque especial Se você curte uma geleia de laranja Não deixa de fazer Essa foi a receita Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal E seguir a gente Em todas as nossas redes sociais E quando fizer Posta no Instagram Com a hashtag Pastainroll A gente se vê no próximo vídeo Até mais